este aqui é o pai de uma das crianças que perdeu a sua vida naquilo que aconteceu na creche, o Brasil todo ficou sabendo ele pegou o microfone em um evento e acabou com a imprensa brasileira ele acabou com a imprensa brasileira que estão atrás de sangue apenas para vender suas matérias eu não tenho dúvida que o próprio Espírito Santo guia esse homem eu não tenho dúvida que o próprio Espírito Santo mora no coração desse homem pois com uma voz mansa, sem se estressar, sem falar com ódio, sem falar com amargura ele acabou com a imprensa brasileira eu vou soltar o vídeo para vocês aqui pessoal o vídeo tem próximo de 9 minutos, mas eu tive que acelerar o vídeo para ficar mais curto um pouquinho, tá bom? se você quiser assistir o vídeo completo, estará no meu Twitter, chamado Renato Tarou o áudio estará ruim, mas é do jeito que foi gravado, tá bom? vale a pena cada segundo desse vídeo pessoal, é o seguinte gente, eu tive de sair da minha casa para vir pedir para vocês, me ver as perguntas de vocês eu já trabalhei com televisão, fui editor eu sei que vocês estão fazendo o trabalho de vocês aqui mas até onde eu estava assistindo, acompanhando me perdoem o termo, mas foram algumas perguntas ridículas como que vocês se sujeitam a essas heroínas a reviver certos momentos, gente? ah, misericórdia pessoal eu entendo que o trabalho é de vocês mas eu não sei quem fez as perguntas, mas pedi para profundir, cara ai, que detalhe que estava acontecendo lá, gente ele teve que parar o evento, pessoal para que vocês entendam ele parou o evento porque os repórteres perguntavam assim e vocês gostavam muito deles e ele era importante na sua vida fala a última frase que ele falou para você com essas perguntas aí sensacionalistas apenas para vender, cara esse homem aqui, meu é um exemplo de cristão é um exemplo de cristão pois com essa mansidão ele colocou a imprensa brasileira no seu devido lugar na lata do lixo verdadeiro sangue de fugas, cara cada um de vocês aqui eu vou repetir o que eu falei para o profissional no ouvido dela quando eu vim aqui no dia e abracei ela as mesmas palavras eu falei para ela eu vou falar com essas meninas que eu não tive a oportunidade de falar cada uma de vocês fez aquilo que Deus mandou vocês fazer na medida do possível que vocês tinham condições de fazer sim, para ser amados vocês são heroínas o meu Bernardo desde quando nasceu fez parte do cantinho porque antes de ele entrar aqui a gente pesquisou muito e aqui ele tem uma família nessa situação todos fomos punidos a praga do sistema o sistema foi falho e todos fomos punidos mas o amor vai vencer não da maneira que estão falando aí na política vendendo ideologias a gente está falando do amor verdadeiro do nosso coração agora vocês permitem essas pessoas a mulher que reviver gente eu sei de casa uma pessoa se pergunta mas eu vou dar um exemplo de pergunta aqui vamos celebrar a missa na segunda quando vai ser que horas vai ser vai estar aberta a população as pessoas poderiam se comparecer e levar sua mensagem de carinho peço uma pergunta é uma informação relevante para a sociedade numa operação como se sabe sobre o militar teve uma operação de garantia na lei da morte do Rio de Janeiro o comandante estava comandando a operação e um cidadão do direito dos humanos falou assim ah eu vou junto lá o comandante falou assim negativo primeiro vai o meu pessoal depois quando estabelecer a segurança aí o direito dos humanos vai porque meu pessoal primeiro precisa executar o trabalho deles porque não tem como a gente executar o trabalho deles e garantir a segurança de vocês as perguntas de quem convenceu como convenceu em detalhes vocês querem riquezas de detalhes? a imagem do meu filho do Bernardo da Marisa e do Enzo lá na Brita não foi suficiente? o que ele está dizendo aqui pessoal é que a imprensa ela quer sugar os detalhes e quando eu digo os detalhes são aqueles detalhes que fariam qualquer pessoa aqui cara vocês me entenderam é aquelas perguntas imbecis qual foi a última palavra que ela falou antes de você gostava muito dele ele era uma criança feliz essas aqui são as perguntas da nossa imprensa brasileira quando você comove a pessoa isso vende o s*** vende notícia ruim vende só que eles esquecem que atrás de tudo isso existe um pai uma mãe existe a família cara do começo ao fim cara o pai aqui do pequenininho ele mantém essa mansidão e literalmente acaba com a imprensa brasileira que são verdadeiras sanguessugas parasitas parem de vender desgraça parem de sensacionalismo a TV fica transmitindo e vendendo sangue vamos fazer um jornalismo de verdade eu falo com propriedade porque eu já trabalhei na televisão e eu era editor e a gente brincava que editor corta e emenda mas quando você corta e arranca fora a certa linha de raciocínio vocês podem distorcer a palavra de alguém esse meu discurso pode não sair na íntegra e a TV pode transmitir só o que ela quiser ela pode manipular eu estou falando para a televisão eu estou falando para os profissionais eu estou falando para o Jaime meu amigo a minha esposa acompanha seu trabalho e cara você faz um trabalho legal eu não acompanho mas o que a minha esposa transmite olha vira uma palavra do Jaime vai acontecer tal coisa sensacional legal eu não sabia parabéns com o seu trabalho não conheci você e o pouco que eu conheci do seu trabalho cara parabéns não estou falando com vocês nessa câmera porque eu também já fui cinegrafista já operei beta parabéns conhece mas gente facilite o meu trabalho como a gente fala na Marinha ela pede facilite porque o meu trabalho lá posso sentar um fogo para cuidar da minha esposa por causa de uma pergunta aqui ela quase teve um problema de saúde eu tive de vir aqui para falar pelo amor de Deus gente se a minha esposa passou mal porque a informação que ela recebeu aqui foi uma informação detalhada ela falou sério meu Deus eu fui o Bernardo sofreu agora o meu filho tocou uma machucada na cabeça eu falei a gente viu o relatório estava lá no documento e a gente pegou e falou assim amor pela pancada foi muito rápido ele não sentiu ele não sentiu ele não sentiu aí depois ela ficou sabendo tentava estancar o c**** e todo o trabalho que eu tive com ela todos esses dias que agora o computador começou faz um dia faz dois dias faz três dias é uma pergunta idiota que eu não sei quem fez mas não preciso saber vocês simplesmente jogaram todo o meu trabalho minha dedicação como marido por terra aí eu tive de sair lá deixar minha esposa lá passando mal pra vir aqui não pela minha esposa mas eu vim aqui além da minha esposa eu vim aqui por causa dessas milhares que eu conheço muito tempo amou eu vi todas aqui ó essa vada aqui fazer comida pra ele no pratinho separá-lo quando ele tinha fome eu posso entrar e estar todo mundo aqui mas essa mãe pode ser aquela segunda mãe do Bernardo bom gente vamos falar de coisa boa eu tenho segurado aqui todos esses dias ser forte e ficar aqui forte pra não surtar eu cheguei aqui na escola com um trancado eu falei gente eu preciso entrar lá desesperadamente e por uma fração de segundo o meu pai eu ia adentrar pelo muro aqui uma fração de segundo eu viajava com o marginal misericórdia então gente vocês querem continuar mas não transforma isso aqui num circo não faça isso por um pai tá então revejam as perguntas de vocês aqui tá bom eu também sou de vocês o pai aqui demonstrando a sua gratidão para os profissionais da escola e a imprensa brasileira querendo os detalhes detalhes eu espero que um dia Deus Deus me converta pelo menos a metade do que esse homem é é nítido que o próprio espírito o próprio espírito santo ocupa o coração desse cara o próprio próprio Deus mora no coração dele eu não consigo imaginar a dor dele é um homem manso cheio do espírito santo que na verdade está dando uma aula do que é viver em Cristo e ele sabe que ele vai encontrar o pequeno dele ele sabe mas nós aqui que somos pais né que não somos tão convertidos assim como ele ah Deus amado é aquilo que eu falo em quase todos os vídeos meus amigos a Bíblia é bem clara Deus é amor mas também é justiça eu não tenho dúvida que esse cara pagará se um dia eu sentar em uma daquelas cadeiras você pode ter a certeza a Bíblia fala que é é pra respeitar as leis da terra e no meu entender no meu ponto de vista posso estar errado vida se paga com vida e a Bíblia diz para respeitarmos a lei da terra é o que está escrito na Bíblia Sagrada e se eu conseguir mudar a Constituição cara eu sei que eu não vou conseguir fazer isso mas vou tentar pra que esse tipo de gente cara pague com todo rigor da lei que Deus continue abençoando esse guerreiro um verdadeiro homem de Deus cara eu tenho certeza que Jesus vai honrar essa sua força guerreiro eu tenho certeza que Deus vai honrar essa sua força e vai abençoar a sua família você é um verdadeiro homem de Deus que está dando um exemplo que é ser de fato um cristão a vocês meus amigos peço que vocês me ajudem no compartilhamento para mostrarmos ao Brasil o tão quão vampiresca é a nossa imprensa brasileira eu vou ficando por aqui o meu nome é Renato Tarouco